E olha só, bora falar de beleza, porque a atriz Pathy de Jesus apresentou o filho recém-nascido aos fãs. O menino nasceu na madrugada de ontem, gente, pense na mulher bonita. Bonita. Olha só. Pathy de Jesus publicou uma foto poética segurando a mão de Raquim. Depois compartilhou uma imagem com o menino e revelou que foram horas de trabalho de parto, até concluir que a cesariana seria o melhor para a criança. A atriz de 42 anos já tinha contado aos seguidores que sempre sonhou em ser mãe, mas isso não aconteceu antes. Segundo a atriz, a gravidez depois dos 40 anos veio na hora certa e foi muito natural. Que mulher linda. Muita saúde para o Raquim, viu? Um beijo para você, Pathy. E a filha de um cantor famoso, ela revelou que sofreu graves distúrbios alimentares ao se comparar às namoradas do pai que sempre teve uma quedinha por supermodelos. Leni Kravitz sempre namorou mulheres magras, altas e que faziam sucesso no mundo da moda. A filha do cantor contou a uma revista que sofreu por uma década com anorexia e bulimia, desde os 13 anos. Segundo ela, o problema foi acentuado por causa de namoradas modelos do pai. Zoe Kravitz, hoje com 30 anos, se comparava com a mãe, que é atriz, e com as mulheres que estavam sempre com o pai. Entre as antigas namoradas de Leni Kravitz estão, inclusive, duas modelos brasileiras, Adriana Lima e Bárbara Fialho. Não perde tempo, hein? Obrigada. 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 Obrigada.